Moço! Vou de casa! Vou de casa! Já vem mastigando, já vem mastigando, que é isso aí? Trapiá verde, é? Tô comendo trapeá verde! Aba! Aba! Eita servíssima! Aba de vez, de vez! Entala! Tá enxada porra, é uma aba branca! Se tiver verde também, tá docinho, com todo jeito! De graça, vamos retirar essa antena Passar a fibra óptica ligeira Antônio tá fazendo lá a parte da CTO depois ele vem levantar pra esse poste aqui já vou lá pra fazer a colagem do roteador e aí ninho... na parede... e aí 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 Puxa uma ponta do alicate pelo outro lado E aí 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 todos por baixo é pensar disso não a puxar fita assim vou ter que puxar pegado no alicate vai que ela bate no fio aí não ah o o o o Vamos lá. Então ele tá fazendo o acabamento lá de cima da entrada e eu já passei ele pra cá. Vamos fazer o conecto agora. O sinal que deu pra mandar o Antônio ir lá refazer pra ver esse drop que eu tô usando. Direto assim, marcar é o gin. Difícil, tá um sinal bom. Foi trocado esse take aqui, deve estar muito ruim. Tava folgado e desconectando. O Antônio tá lá refazendo o que eu tô. A hora. Não mudou muita coisa. Essa fibra mesmo. Olha só. Tchau. 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 É ali que entra a Fiesta 1, esse aqui é entre nós também, para mais tarde irá. Já tá com alicate para tirar a antena, tá com alicate já para tirar a antena. Puxei aqui pela roça de feijão, feijão de arranca. Beleza. Vamos buscar a antena. Vídeo, mais uma para a conta. Todo mundo com a fibra óptica, graças a Deus. Glórias. Glórias. Essa antena aí tá com a potência baixa. É. E o sinal tava dando cinquenta, o sinal tá com a potência baixa, tem doze km daqui para onde o cu tá. O AP. O AP tá. Doze km tem, ele tá dando cinquenta de sinal, imagina. Eu não gosto de mentira não. E o sinal dentro da casa, tá no conector no roteador, duzentos e vinte. Só o sinal do roteador. Sentiu naquele poste ali ó. Eu me entendi. Eu te entendi agora todo mundo acaba cheio aí nas casas é princípio é ponte. O cabra não tem família por. Aí eu que a família do cabra é grande. A cabra é dos estrangeiros. Só se nós for fazer a instalação em maçã. o cara chega ai antes e ai tudo bom? tu é filho de quem? seu filho de Sila? ei o Sila é meu primo ai o cara chega na casa da outra mulher ali tu é filho de quem? seu filho de Milhaudinho oxe então tu é meu primo e minha mãe é sozinha o cara vai fazer o que? o cara tem família o cara não tem fica tudo com raiva é bom o cara chega assim na casa dos primos ai sempre tem o cafezinho o pão uma bolachinha de coco vim mais Bruno na casa da minha tia ali naquela pocazói pocazói vim vim na casa da minha tia ali quando fez que não ai comecei um lado ai um cafezinho cafezinho temperado com rapadura rapaz Bruno tomou o café esse café e fumou logo dois cigarros ai a mulher disse tem umas bolachinhas de coco ali ele dizendo entrou baixado pra ele pegar de mão pô cheio de jogar na boca minha calma lariga da pô fome da pô essa e ele só se abre não pô tô com fome não não entender não eu disse não pô é um filho é gosto não é tirar fome não tô aqui fazer logo a propaganda aí a caixa de emenda e a cto a cto tá do outro lado a caixa de emenda da infortel a cto 144 aqui da toca eu gosto mais de ela um forteo telecom a cto personalizada também a azul azul cto 3 network e a cto duas empresas diferentes usando o mesmo fabricante cada uma com a sua personalização diferente conforme a cor primária da empresa 3 network 3 network em fortel ceo 144 e cto grande boa e eu vou fazer o conector daqui sem olhar não vai ficar bom é é é é finalizada fazer o teste e aí e aí e aí migração finalizada com sucesso cliente mais feliz ainda mais tarde tem mais